Mais uma vez aqui no município de Lagoa do Barro, nós estamos mais uma vez, claro, na Prefeitura Municipal, que é ao nosso lado o prefeito Gilson Nunes. Gilson, vamos iniciar essa entrevista falando novamente sobre algumas ações do governo municipal. Estamos nos aproximando aí do final do ano e de que forma você resume o que foi conquistado durante 2023? Bom dia a todos. Estamos chegando realmente ao final de 2023, foi um ano divino, muito trabalho aqui à frente da gestão municipal, juntamente com toda a minha equipe de governo, apoio restrito também dos vereadores, do grupo político, e conseguiu fazer algumas realizações. Trabalhamos bastante as ações de saúde, educação social, agricultura, meio ambiente, cultura e a infraestrutura. E estamos executando aí diversas obras. Nós temos um momento em torno de 15 obras em execução no município. Uma grande infraestrutura, estamos pavimentando a cidade toda, vai ficar 100% calçada, estamos construindo uma escola com 20 salas de aula, centro de ensino na verdade, quadras esportivas, implantando grama no estado municipal, fazendo sistemas de abastecimento de água. Estamos trabalhando também agora de forma emergencial a limpeza de barretos dos agricultores, fortalecendo a agricultura e também fazendo a revitalização de paredes de açudes de médio porte, que fiquem em locais estratégicos. Então, são várias ações que a gente está fazendo voltadas para a infraestrutura. Mas não podemos esquecer também das ações de políticas públicas que são feitas nas principais secretarias. Muito bem. E por falar em secretarias, no tocando a Secretaria da Educação, para o ano letivo aí que se aproxima, já estão abertas as inscrições para as matrículas? Já foi divulgado agora já o edital para matrículas e rematrículas, para a gente fazer aí um ano letivo de 2024 com um planejamento bem melhor, para ter um efeito positivo aí para os índices de educação, sobretudo para o aprendizado das nossas crianças. Gilson, há poucos dias houve uma reunião na PPM, com a participação do governador Rafael Fonteles, que até preside aí o colegiado de água e esgoto, que é micro-regional. E ficou deliberado, dentre outras coisas, também o novo marco para 2033, o município de Lagoa do Barro, pode-se dizer até que se largou na frente, que aqui já existe um aterro sanitário reduzido. Então, o que você acha que vai dar para cumprir, na sua opinião, prefeito, essa determinação legal? Bom, essa questão do saneamento, ela vem sendo aí já prorrogada há muito tempo, eu acho que chegou ao limite. Porém, demora um pouco começar a iniciativa, de fato, em prática. O governador é muito atuante, estrategicamente criou essa metodologia aí para poder resolver o problema não isoladamente, em cima do Estado como um todo. O sistema de abastecimento de água, é uma coisa mais simples. Embora seja um grande problema ainda, é mais simples de resolver. O problema é a questão dos aterros sanitários, destino do lixo. Os resíduos sólidos. Os resíduos sólidos. Então, no nosso município, nós só temos mesmo um aterro controlado, um lixão controlado, podemos dizer assim, não é nenhum aterro, mas é bem simplificado e que carece realmente desse investimento. A zona urbana, nós já implantamos o sistema de abastecimento de água, não está operando 100% porque a gente ia fazer um PPP para uma empresa privada operar, porém, com essa novidade aí do governo, agora nós vamos ter que aguardar ele porque é o caminho mais viável. Muito bem. Gil, se estamos aí nos aproximando do Natal, do ano novo, nós formos falar aqui de obras, tanto de obras de infraestrutura como obras assistenciais, vamos passar acho que cerca do dia todo. nós sabemos que a gestão vem trabalhando em escala geométrica, digamos assim, com obras licitadas, que irão ser licitadas, enfim. Mas, para o Natal e o ano novo, sua mensagem, prefeito, para esse povo maravilhoso. Finalizando o dia, quero desejar um feliz 2024 para todos os lagos do Bahrense, um feliz Natal, cheio de saúde, paz e prosperidade. Obrigado.